Oh, 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 oh Sem caminho Meu bem Como vai ser Eu sem você No chão Meu passo incerto No ar Meu gesto aflito Morreu Dentro de mim Meu sonho bom Procurar Como procurei Um olhar Que eu pudesse amar Sem mentir Sem pedir Pra ficar Perdido O seu carinho Fiquei Tão Sem caminho Meu bem Como vai ser Eu sem você Procurar Como procurei Como procurei Um olhar Que eu pudesse amar Sem mentir Sem mentir Pra ficar Pra ficar Perdi Perdi O seu carinho Fiquei Tão Sem caminho Meu bem Como vai ser Eu sem você Eu sem você Sem você Sem você Sem você Amém.